Música Comissão de Direitos Humanos do Senado aprova o projeto que inclui o casamento gay no Código Civil. A proposta da senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, prevê a união estável entre casais homossexuais e a possibilidade dessa união se converter em casamento civil. O projeto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário do Senado e da Câmara. Em maio do ano passado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre homossexuais como unidade familiar. Carga de 20 toneladas de lixo hospitalar vinda da Espanha é descoberta pela Receita Federal no porto de Itajaí, em Santa Catarina. No meio da carga havia lençóis sujos com a logomarca de um hospital espanhol. A mercadoria será devolvida ao país de origem e a empresa importadora de Itajaí será punida com multas. O governo prorroga por mais uma semana o prazo para vacinação contra a gripe, que terminaria amanhã. A campanha vacinou até agora 60% dos 24 milhões de pessoas que precisam ser imunizadas. A vacina é aplicada em idosos, trabalhadores da saúde, gestantes, indígenas e crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Petrobras confirma a nova reserva de 1 bilhão e 200 milhões de barris de petróleo e gás na bacia de Campos. Segundo a estatal, a descoberta aconteceu no Poço Pão de Açúcar, operado pela companhia espanhola Repsol. E a Grécia pode deixar a zona do euro em janeiro do ano que vem. A afirmação é de um dos maiores grupos financeiros do mundo, o Citigroup. O alerta veio um dia depois dos líderes do bloco se reunirem em Bruxelas e pedirem planos de contingência. Em nota aos clientes, o Citigroup disse que há 75% de chances da Grécia não estar mais no bloco no ano que vem. A saída desencadearia uma crise em toda a Europa. Portugal, Irlanda, Espanha e Itália teriam suas notas de crédito rebaixadas ainda mais. Os líderes europeus insistem na permanência de Atenas na zona do euro. A França voltou a sugerir o euro bônus, mas a Alemanha condenou. Para piorar a situação, já se fala em calote da dívida grega. Os mesmos passos adotados pela Argentina há 11 anos. O ex-ministro argentino de Economia, Roberto Lavanha, chegou a dizer que a Grécia deveria adotar um default organizado antes que o país aprofunde as revoltas populares, mortes, sucessões de governos, inflação, queda do PIB, desemprego e pobreza recorde. A Argentina passou por tudo isso em 2001. Na época, o país latino amargou uma retração de 11%, mas depois viu sua economia entrar em recuperação. A Argentina também pode estar inspirando outra nação em crise, a Espanha. Crescem os boatos de que o país poderia adotar algo parecido com o corralito, o congelamento parcial de depósitos bancários. A ideia provocou fuga de correntistas. Só no Bankia, banco estatizado pelo governo espanhol na semana passada, foram retirados um bilhão de euros. Em meio à crise econômica, outra crise começa também a surgir na Europa, a violência política. Por enquanto, só a Itália registra esse efeito. O presidente italiano, Giorgio Napolitano, disse que os grupos de crimes organizados e extremistas estão aproveitando o clima social turbulento para realizar ataques. E alertou, seria uma volta aos anos sangrentos da década de 70. Mas será que a Grécia conseguiria se recuperar como a Argentina, como a gente disse aí no texto? O país latino possui várias riquezas que ajudaram a levantá-lo. Diferente da Grécia. Vamos ver um comparativo entre os dois países. A Argentina está entre as 30 maiores economias do mundo. Tem o PIB estimado em 370 bilhões de dólares. A economia baseia-se principalmente na produção agrícola e na pecuária, que juntas respondem por 60% do PIB. A Argentina é uma das principais nações produtoras do mundo, de carne, cereais, lã e azeite. O país possui uma grande diversidade de reservas minerais, como petróleo, carvão e metais variados, além do gás natural. No parque industrial, destaque para a embalagem de produtos alimentícios, seguida pelo setor têxtil e indústria automobilística. O turismo representa atualmente 7,7% do PIB argentino. A Grécia ocupa a posição 34 entre as maiores economias do mundo. O PIB é estimado em 341 bilhões de dólares. A indústria responde por 17% do PIB. Já a agricultura, ao contrário da Argentina, responde por apenas 3,3% do PIB. Aproximadamente 30% da superfície da Grécia são aráveis. 60% são usados como pastos ou estão cobertos por florestas. E os outros 10% são improdutivos. As principais lavouras são as de trigo, cevada, arroz, algodão, fumo, batata, melões e figos. O forte do país europeu é o setor de serviços, que responde por 78% do PIB. Principal destaque para o turismo, que gera cerca de 15% do PIB. Atualmente, o país possui uma taxa de desemprego de 21%. E uma dívida pública de cerca de 130% do PIB. A população argentina, de 41 milhões, é quatro vezes superior à da Grécia. É possível a Grécia virar a Argentina? Como trajetória? Eu fiquei vendo a matéria e me lembrei do Tom Jobim. Tom Jobim dizia, não é possível fazer comparações. O brasileiro gosta muito de comparar isso com aquilo. É impossível comparar a Argentina com a Grécia. São países em regiões completamente diferentes. É impossível. A Argentina hoje não é modelo para ninguém, politicamente, institucionalmente. É um país que só retrocedeu depois da moratória. Pode ter se desenvolvido economicamente. Hoje está atrás da Colômbia em índices econômicos. Então, não é exemplo para ninguém. A Grécia é um país, hoje, membro da União Europeia. Estou vendo que o safado já está se mexendo aqui. Estou achando que ele não correu. Não, eu acho que são incomparáveis. Eu acho que a situação da Argentina é muito melhor do que antes da moratória. Quer dizer, é um país que cresce 8% ao ano. Ainda é a segunda economia da América do Sul. É a terceira economia da América Latina. Eu acho que eles conseguiram sair de uma situação de completo caos econômico. Mas recorrendo aos mais ortodoxos mecanismos de solução dos problemas econômicos financeiros que se usavam na primeira parte do século XX. Sim, mas os únicos que funcionaram. Os únicos que realmente funcionaram. Quer dizer, eles precisaram passar por um processo de moratória. Eles precisaram passar por um processo de reestruturação da dívida. Eles fizeram uma auditoria da dívida, certo? Que é uma coisa que os gregos estão pedindo. Eles estão falando, olha, uma parte dessa dívida, ela não é pagável. Não porque não fomos nós que pegamos essa dívida. Você tem a possibilidade de fazer uma auditoria ou tudo o que eles estão pedindo. Assim como eles estão pedindo, é outra coisa que é simplesmente, eles não querem sair da zona euro. Eles querem uma situação mais possível de pagamento. Quer dizer, veja, a Alemanha, quando ela recebeu os subsídios depois da Segunda Guerra Mundial, ela teve 10 a 15 anos para começar a pagar a sua dívida. Quer dizer, você, pelo que você está dizendo, Vladimir, só para a gente tentar concluir. Ser mais objetivo, é. É possível a Grécia seguir os mesmos passos que a Argentina seguiu antes da moratória? Sim, veja, se ela não seguir os mesmos passos, ela vai simplesmente ser decretável como um país não viável, que era o que a Argentina estava em beira de ser decretado. Então, ela não tem outra saída a não ser pedir uma moratória, a não ser fazer uma moratória... Aquilo que o ministro argentino falou, você faz uma moratória programada. Mas isso, desde o ano passado, está todo mundo falando. Isso que eu acho uma coisa absolutamente inacreditável. Todo mundo está dizendo, eles não vão conseguir pagar, não adianta. Isso é um processo de choque. Você está tentando resolver um problema econômico, criando uma série de outros. Quer dizer, agora, você tem uma inabilidade gerencial por parte do sistema financeiro europeu que é completamente medonha. Bom, paramos por aqui? É, porque senão nós vamos se cumpridar, né? Saídas existem sim, Vladimir, são inúmeras. Não, se você conseguir dar um exemplo, eu paro. No próximo jornal... Olha, quinta-feira que vem, então vocês tragam, preparem as suas armas e escolham o local, tá? A seguir, os 50 anos, não, os 5 minutos finais de um jogo de futebol são sempre cheios de surpresas. Música 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 Música